Meditação Matinal 24 de Julho, quarta-feira Cristo Redentor E chegando-vos para Ele, Pedra Viva, 1 Pedro 2, 4 O Cristo Redentor foi eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno E em 2012 tornou-se Patrimônio da Humanidade pela Unesco O monumento foi projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa E construído de 1922 a 1931 de concreto armado e pedra sabão Com a colaboração dos franceses Paul Landowski e Albert Cacot A obra mede 38 metros e equivale a um prédio de 13 andares Seus braços abertos têm 28 metros E por estar no topo de uma montanha O monumento foi projetado para resistir a furacões de categoria 5 Apesar do símbolo e da imponência dessa obra de arte Temos que reconhecer que seus braços, seu coração, seus olhos e seu rosto São todos feitos de pedra Nosso Cristo é diferente É mais que um cartão postal Não foi construído por profissionais E não está há quase 90 anos estabelecido no mesmo lugar Segundo Pedro, ele é pedra viva João o apresenta como sendo levantado da terra E atraindo todos a si mesmo Paulo revela que seus braços estão abertos para alcançar a todos E convida Acheguemos-nos, portanto, confiadamente Afim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Ellen White declara Seu amorável coração se comovia até as profundezas por aqueles cuja condição oferecia menos esperança E que mais necessitavam de sua graça regeneradora Nosso Cristo é aquele que foi predito no Antigo Testamento Revelado nos Evangelhos Pregado em Atos Explicado nas Epístolas E esperado no Apocalipse Nele temos o amor que jamais será completamente compreendido Paz que não será perturbada Descanso que nunca será interrompido Alegria que jamais desaparecerá Esperança que jamais será desapontada Felicidade que nunca será destruída Luz que jamais se apagará Força que não poderá ser vencida Beleza que jamais murchará Pureza que nunca será manchada Recursos que não se esgotarão E salvação que não nos será tirada O verdadeiro Cristo Redentor está de braços abertos para você Jesus é a pedra viva E isso significa que Ele não fica estático diante de seus desafios Ele se move para abraçar você E abençoar sua vida O verdadeiro Cristo Redentor está de hindus O verdadeiro Cristo Redentor está de trabalho